Dois motociclistas que morreram em acidentes, né? Um morreu após o tombamento com o veículo, já o outro morreu depois de uma batida na traseira de um caminhão. O Fão Antônio tá chegando pra falar. Ô Fão Antônio, onde é que aconteceram esses acidentes, hein, amigo? Nicomédias, a equipe da perícia e da PRF, as equipes, né, foram acionadas para dois acidentes no final de semana. O primeiro em Itambacuri, próximo a Itambacuri. O motociclista, segundo informações, ele saiu de um posto de combustível no início da serra, no início da descida para Itambacuri, ele já não estava, já não se sentia bem. E começou a fazer a descida da serra e, infelizmente, aí ele passou mal, teve talvez um mal súbito, alguma coisa que fez com que ele perdesse o controle direcional da motocicleta e tombou a margem da rodovia. Segundo informações, não havia nenhuma marca de frenagem, nenhuma testemunha conseguiu alguma informação sobre o que teria provocado esse acidente. Mas, infelizmente, esse cidadão perdeu a vida e ele era muito conhecido na cidade de Itambacuri, Nicomédias. E agora as autoridades vão investigar o que aconteceu com ele. No momento em que as equipes estavam na serra de Itambacuri, houve um anúncio de um outro acidente no extremo oposto, na cidade de Padre Paraíso. De igual forma, o motorista, o condutor de uma motocicleta, ele perdeu o controle direcional e bateu na traseira de um caminhão. Não se sabe o que provocou, se talvez uma falha mecânica ou o que aconteceu, mas, Nicomédias, nós estamos no Maio Amarelo e as autoridades pedem justamente que os motoristas tenham cautela, pratiquem a direção defensiva, chove em todo o Vale do Mucuri, então o tempo começa a esfriar, começa a ter neblina, acerração. As autoridades de trânsito estão preocupadas com essa mudança de clima e os motoristas têm que ter cautela para evitar esse tipo de situação, Nicomédias. É, Fantônia, ele nos chama a atenção, você está citando aí o Maio Amarelo, porque o que a gente tem contado aqui de acidentes, né, Fantônia, aqui na nossa região, acidentes na 116, acidentes em toda a nossa região, aqui na 418, né, quer dizer, para todo lado nós temos contado aqui de acidentes com vítimas fatais e campanhas que são realizadas nesse Maio Amarelo com o intuito até, exatamente, de conscientizar a todos nós, usuários, né, das vias, das rodovias, das estradas, sejam elas urbanas ou na zona rural, né, é para a gente ter um trânsito mais humano, porque o que a gente está falando de morte, né, de... É, não é brincadeira, você mesmo, você trouxe semana passada aqui, aliás, desde abril a gente já está trazendo essa sequência de acidentes aqui, né, a gente entrou no Maio Amarelo e continua falando de acidentes. Obrigado, viu, Fantônia?